O que é esse cara de novo? O que é esse cara? O que é esse cara? Tá bom com a hora né? Tá, tá gravando? Pra gravar, então grava. Rapaz. Pra gravar, então grava. Vamos pro jogo, então, velho. Vamos meter o fuminho nesse aqui, vai. Fuminho bom, então, vamos. A mãe tá falando com a vó lá, alguém caiu de moto. Aquele carinha que você falou, o Ile Farias, acabou de rescindir com o Vitória e fechou com o São Paulo. Vamos ganhar, então, hein, Peri. Vamos ganhar essa, hein, velho, que os caras estão com o timão da porra, hein. Não é de perder essa aqui, Peri. Já tá com o controle no meio da televisão, direto. Ai, cacete, velho. Vai ficar a vida pelo menos assim, velho. É dois caras. É dois caras. É dois caras lazarinha, entendeu, hein. Começou agora e um enganou o outro, ele falando assim, vou levar meus bolas brancas, o cara vai levar meus bolas pretas. Aí um, os dois pensam igual, velho. Um, o que passou, velho. Nossa, tudo vai lá no salário, não sei o salário entrando livinha Eu nem vi o level deles, é fraco Nossa, o Campeon tirou a bola na zaga lá Vai, não tiver um gol aqui, não consegue fazer a menina, tá aqui Eu acho que esse colopo aqui, o pior é o que eu fiz, é colocar o salário e o bom tempo assim É, teve a correria mesmo Caralho, como é meu filho Ai, caralho Ele realmente deve ter percebido que ele tinha a medida do jogador então, mas o que errado ele estava Ele chega até a cabeça Ele vai ser lividos com ele O Troif, apenas teve muitos corpos ao redor Ele poderia ter feito uma remarcação para o gol de lá Ele não vai dar tempo não É o Tudstra Kai 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 Kai? Ai, tá meu ovo O cara começou a jogar O cara está vindo aqui para farmar Nossa, tem um lag agora aqui Caicai não é um ataque desse Toma gol do Caicai, vai cair fora disso aqui Vamos vender os joguinhos Colou, era o 3 de bola Era para ir na área Boa lá praia Nossa senhora Ela está tudo errado né E é o trunster O cara já era para estar uns 3 a 0 para nós no mínimo Um time em bosta desse aqui Vai para ele Já vai acabar perdendo Já não está conseguindo fazer gol Já senti impressão Vamos tomar um gol então Nossa, tomar um gol perdeu Deixa o Sala para fazer um gol aqui então Oh, está dando nada certo E aí E aí Um tego é que está na lata Querido Céu Olha a porra de bola Esse tá tudo melhor que nós Italian Stallion Tem que saber que não dá nada certo Tem que saber que é uma boa imaginação para desfazer a morte Coyce, o primeiro de frente Não está bem, caralho E a sua cairnha o apelido de graça vai você pode levar trem na base a misericórdia agora o pai O cara não é tomar gol do cara, ele não tem que fazer a seta, fazer um gol lá dessa porra. Ele foi torturado por Brias. Jens Turbstra, que é curto. Fires de distância. Abre a go, mas fora do target. Bom, Peter, eu diria que foi worth a try. Mohamed Salah. Ele já perdeu esse jogo, tô te falando. Não tá dando nada certo, velho, pra nós. Ah, Peri, você tomou a bola minha, velho. Eu acho que não foi o que relei na bola, não. Será, mano? Eu acho que foi o cara. Contei. Eu acho que foi o Kiko, tá? Eu acho que foi o Kiko, tá? Talvez. Jens Turbstra, joga para a viga. Ele tem opções do grande. Ele foi a esquerda, o grande! e ele do céu né espera joga demais velho o jogador de preto é que é essa bola preta não sei que não sou da puta O gol está tentando, olha o gol desse cara, olha o gol desse cara, olha o gol desse cara Tudo errado velho, até os passos É handicap Espera, agora a casa caiu hein Ah, não acredito, olha a beleza hein 70 minutos já Pra trás de novo Nossa, o tribula é pra trás Valeu o GK1 Pra trás? É, o GK1 chegando Deixa eu ver a direita do time desses caras aqui É bola branca e tudo sem evoluir ainda É moleira É, todo mundo bola branca E o banco também Zagueira e bola preta É aqueles carinha lá 70 minutos já velho O negócio é mesmo, vamos trocar certinho que vem pra ver, vai Ele e Status É a rakeira ÉcUEira batalha, maravilhoso para ver derrubado em baixo uma verdadeira chance de romper o Neymar vai em baixo e é desgraçado que desgraçado esse lateral aqui agora com um passão eu vou mexer no time põe o Messi e mais um na frente no lugar que vai ficar difícil colocar o Mbappé e o Messi e o Humberto Soares não dá pra ele girar se tá lá não ganha se consegue gerente e não mora branca pega essa besteira então dá um fila da puta nunca vai nunca vai que foguete hein Biri não tem como ele comparar né que foguete cara vai deixar até ver o replay ganho e o Messi é! 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 ele é! é! ele é! Nossa, que bom pé tá ali, hein? A fight defender Não ele não consegue o passo que ele está procurando Ele tem que lutar contra o desespero E manter o cúlheiros E a chance É ninguém que ele está fazendo Ele está deixando em manhã É fácil dizer que Eles só precisam conseguir isso para segurar o vinho agora Plays it through É o loop Chumbapé! Igor, você tem que ter o seu sentimento perfeita para tirar eles. Oh, o que ele fez? Procure de distância. Está lá! 2 em cima! Estou tentando tirar o clube! E aí, viemos para ganhar dos caras aqui. Os caras bola branca nesse time aí. Isso é doido, hein? O cara doido! Vamos ver quantos GP vai dar aqui. Eu vou finalizar aqui a gravação. Vou desligar e vou tomar banho. Falou! 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 Falou!